Música Música Vamos gravar essa foto Gravo você essa merda ai Tá bom Música 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 Fala rapaziada Começando mais um vídeo top aqui no canal A gente veio gravar mais um rolê noturno E só pra quem vai pegar a referência Irmão você não conhece a Senna Underground Vai tá nesse vídeo Dando uma aula de tocada Deixe bem claro rapaziada Eu não gosto nem sentivo Nenhum tipo de Manobra ilegal na rua A gente grava carro desfilando Só que às vezes acaba gravando Algumas outras coisas também Todo dia a gente posta um monte De conteúdo diferenciado É sério É racha na pista É track day É drift É carro desfilando Carro clássico Super carro Saída de carro de evento Esse tipo de rolê De verdade a gente grava muita coisa Então se inscreve Já ativa o sininho Que é pra não ter risco de você perder nada Porque como é muito conteúdo Um vídeo ou outro vai acabar passando batido Então deixa o sininho Deixa aquele like pro YouTube Saber que você gostou desse tipo de conteúdo Pra ele te recomendar os próximos Tamo junto E ó rapaziada Se quiser acelerar Vai pra pista E mano Como eu disse É errado É ilegal Mas os carros que saíram de lado Hoje aqui E eu sou apaixonado por carro saindo de lado Quando sai parado assim Tá ligado Porque não é perigoso Não é nada E é lindo 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 E essa saveira Nando Reis Nando Reis Ok É a cor cara Nando Reis Nando Grey Não é Nando Reis o nome Nando Reis Boa Confesso pra vocês Que eu nunca na minha vida Tinha visto um Passat Ou um Jetta Que são bem parecidos Azul BB Esse Passat Tá muito bonito Gostei pra caralho Era uma cor Que quando eu tinha o meu Jetta Eu pensei em colocar Só que eu mandei pra minha mulher Que eu achei uma foto na gringa Ela não curtiu muito Aí eu tava meio na dúvida A gente acabou pegando vermelho No final das contas Mas É da hora O Superbio eu acho uma cor muito É vapor pra carro Essa beira de novo É o sonho Montar uma dessa Enviada Não Mas essa história Que é meio complicado Pra ser enviada Por que que é complicado Porque pra poder comprar esses carros E você precisa trabalhar Com essa merda Vamos gravar essa porra Gravo pra você essa merda Tá bom Fica aí Faz seu nome Fala rapaziada Começou um péssimo vídeo Aqui no canal Você está contratado de novo Bem-vindo Esse é o aerofólio Lembra aquelas alcinhas de compra Tá ligado De sacola Mano parece muito Viado Eu lembrei agora disso Eu tava olhando aqui Mano é muito feio Parece que você tem pegado E aí Tchau E aí Ari Tchau meus fãs Falta para o Neon aqui Vamos para o Neon Tchau Na contramão ali É só um abuso É um abuso de vontade Eu não vou nem mostrar o que é Mas está na contramão E a polícia de trânsito na contramão Já da polícia de trânsito na contramão O Brasil é tudo errado O Brasil é tudo Opa! Opa! Chupa, sou famoso, trouxa. Aí o filho errou o braço pra conviventar o cara. Se fodeu. Meu braço tá machucado pra quem não quer dizer ninguém sabe. Era mais fácil levantar as pernas do que os braços, é tudo fudido. Você não fez essa piada. Rodrigo, tem uma pessoa aqui que queria muito te conhecer. Ela super queria te conhecer, é uma inscrita do canal. Ela tá com vergonha de falar com você. É sério. Gente! Vai lá, vai lá. Tá saindo no canal aqui, ó. O Instagram dela tá aparecendo aqui também na descrição do vídeo. Tá aparecendo aqui, ó. Eu fiquei emocionada hoje, de verdade. Ainda queria te conhecer, amor. Tá com vergonha. Eu sei, ele é feio. Vai lá, vai lá. Tira a fotinha, vai lá. Vamos registrar isso aqui. Vamos registrar. Agora vai sair no vídeo. Nossa, eu tô muito feliz. É. Eu fico indignado com essas coisas O cara tem um V6 daquele V8 né E não acelera tudo Você quer pior ele não acelerar Ou você falar tanta merda Num vídeo só Esse adulto dessa parte aqui Ele tava aqui mais cedo Ele perguntou Você é o gerro da Claudinha né Eu não Você é sim, você é casado com a Carol Eu falei, ah tá, minha sogra se chama Cláudia Mas eu não associei Ela falou de você Eu falei, pronto, já fiquei com medo O que a sogra fez? Processou quem? Mas deu tudo certo Era só o Bravo Oi? Você já perdeu uma Ferrari Se você perde esse carro eu te mato Ah não, duas no mesmo dia não dá Sabe o que eu mais gostei do rolê daqui? Sim É que aqui não dá pro cara fazer nada ilegal Não dá tempo dele passar milhão Não tem gente circulando Olha a Ferrari Aí você com o cara consegue Mostra o ronco do carro E mais nada E dá igual o Fusca TSI Já acabou Tá indo ao limite da via Tá tudo tranquilo Tudo safe Então todo mundo que está assistindo pode ficar tranquilo Tudo que está acontecendo aqui está tudo relax Dentro das leis Salve aí pro tempo Salve aí Valeu Falou Mano, é tanto carro que tá aí pra parar pra tirar foto de jeito Você viu Não dá, velho Foi Eles vieram enquanto eu estava gravando uma Ferrari Aí volta e gravam não sei o que Aí tira a foto e já passa uma M4 Olha seu Uber aí Esse cara toca demais Com o carro muito bem preparado Que tesão É simplesmente um dos carros que a gente pode literalmente considerar Era perfeito Pra vocês que não entendem nada de carro Eu vou explicar uma coisa Como é que funciona o mapa de um carro Veja aqui A linha saiu na consoante aqui Levantando uma Uma adigência Um pouco maior aqui na saliência Percebe-se que tem um pouquinho de óleo Mas é normal E ali ela alcançou a alta E saiu de pico aqui Entendeu? Isso aí é que a gente explica Quando o carro sai em alta Tá ligado? Essa aí é uma 458 Não O homem fechou a Ferrari O homem fechou a Ferrari Olha lá A Ferrari foi em bicáproa A frente da Navada O homem pegou outra na frente da Ferrari E estacionou Prioridades Primeiras esportivas Aqui ó Tá ligado? Não esportivas Deixa coisa Deixa coisa Vai Tá ligado E aí quebrou um pouco meus argumentos. Na moral, se você não acabou de se inscrever depois de ver isso, você não gosta de carro, velho. É impossível. Céu tá preto. Sério, agora não dá, você tá fora do canal. Não, Céu tá preto. Não, Céu tá preto. Não, Céu tá muito ruim. Não, para isso. Toda vez também. Saiu de lá da noite. Rapaziada, só queria deixar bem claro aqui que não tem necessidade nenhuma de acelerar, de sair de lado, qualquer outra coisa. A gente gosta de carro. A gente vai postar os carros passando, os carros estilosos, carros raros. É bonito de se ver, mas quando você quiser fazer tipo de coisa, tem autódromo, tem cartódromo, tem track day, tem um monte de lugar. Fechou? Acho que é mais seguro para todo mundo fazer lá. Então só para deixar claro, não precisa fazer isso para sair no vídeo. Você pode passar disputando com o seu carro aqui. Se ele for tops, a gente vai postar. 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 Tá voltando o quarteirão primeiro pra eu fazer um vinte e cento. A troca de marcha dele era reduzida. Com licença, eu vou filmar um carro top aqui. Isso que vai dar visualização. Mas então, o que interessa é, baunilha ou morango? Não, morango. Aliás, o meu era diamante negro. Dá pra misturar os dois? Dá pra misturar os dois? Por favor, repete o que você falou. Mini é carro de menina? Mini é carro de menina. Mini é carro de menina? De menina. Barbie, sabe? Loira. E UPA esportiva. Não, para. Aí já perdeu o foco. UPA esportiva. Perdeu o foco já. Segue ela no Instagram. Você marcou enquanto ela falava. O que é esse? Ah, essa é uma Mercedes. Olha. É gordura. O cara chega. É de gaviota. É de gaviota. É sempre de gaviota. Opa! Tive que botar na cansa. É o fã cabeçudo. É o fã do Pop do Pop. 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 Eu te acompanho no Youtube e no Instagram. Não filme o canal. Tá todo sujo, mano. Já filmou, mãe? É, fã. Não vou conseguir chegar aí. Ah, tio. Vem. Alguém empurra, mano. Cadê? Mostra. Cadê o resultado? Ah, meu pé, Vial. Olha a situação total, hein, mano. Valeu, velho. Vamos te acompanhar, hein. Valeu mesmo, mano. Ah, fujo, mano. Como é que tudo será da hora? Continua aí, pô. Não faz merda agora não, porque tem que ver esse papo. Ah, calma aí. Pô. Ah, te salvou a enviada. Chama atenção, não. Não, mostra. Não chama atenção. Não chama atenção, não. Ah, mano. Tá acertado, hein, moleque. Continua aí. Agora eu tô liberado. Pode fazer merda. Não pode, caralho. Não pode, não. Não pode. Ah, não pode. Não pode... Não pode, caralho. Não pode, caralho. Fala aí, Nair, como é que é? Opa! Fala! É pequeno, mas tem um monte de pequenininho, é? É pequeno, mas tem um monte de pequenininho, é? É ótimo. Ele tava em foda, né? Você que ia fazer um burnout? Você que ia fazer um burnout?